Hahahaha 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 Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight e hoje pra gente jogar aqui de Clown Natalino velho, finalmente consegui pegar a partezinha ali de cima do rosto do Clown Natalino e tudo mais, bom, já queria ver desejar de antemão aqui pra vocês um Feliz Natal, mano, sintam-se todos abraçados aí, comemorem com suas famílias e tudo mais, esse momento de prosperidade, esse momento de união entre todo mundo aí, obrigado pelo feedback obrigado a todo mundo de todo o Brasil até de pessoas de Portugal, mano, que me acompanham aqui no canal diariamente diariamente não, de segunda, quarta e sexta que é os dias que eu costumo postar vídeo aqui no canal, mas de muitos meses, muitos anos aí já aqui neste querido canal. Bom, então é isso, não esquece de deixar o like pro seu comentário que ajuda demais e vamos tentar dar aquele presentinho pros sobreviventes aí neste Natalzão, mano, uma boa sexta-feira pra todo mundo, um grande abraço e bora explicar as perks e o que eu tô levando pra essa partida, vamos lá. Bom, tô levando feitiço brinquedinho, um perkzinho bem legal aí pra dar uma trollada em sobreviventes, né cara cada vez que eu boto um sobrevivente no gancho e alguém salva ele, ele fica amaldiçoado e ele recebe um totem aceso no mapa, simplesmente se ele não destruir esse totem, eu estou sem raio de terror pra ele a partida inteira, então posso chegar do lado dele que ele não vai ouvir meu raio de terror nada, mano, mas isso equivale só pra esse sobrevivente amaldiçoado, tá podendo obviamente amaldiçoar todos os 4 sobreviventes na partida, se ele tirar o totem obviamente essa maldição acaba tô levando aqui o arruinar, né, pra gente ter um fôlego cada vez que o sobrevivente tá trabalhando o gerador ele para o gerador começa a regredir 200% mais rápido pop goes the weasel pra ser o nosso colete a prova de balas do Ruin, se o Ruin cair muito rápido rook em sobrevivente, chute em um gem, esse gem regrede 25% do seu progresso total instantaneamente e o corrupt intervention pra gente não tomar aqueles dois geradores que começam a partida, a gente sabe como é que é killer atualmente no DBD, né, ou você vai montado ou você vai tomar pau, mano e tô levando aqui, obviamente não poderia faltar nesse clown o dedinho mindinho da ruiva, mano que simplesmente se eu acertar uma garrafa no sobrevivente, a garrafa tem que pegar no sobrevivente, pegou no sobrevivente qualquer parte do corpo dele, ele pega exposed, e eu simplesmente posso derrubar ele com um único hit e tô levando aqui o frasco de ácido sulfúrico, que a intoxicação causa dilacerado, então a cura do sobrevivente isso vai demorar bastante também aí, por causa da intoxicação e não pode faltar, obviamente, o Memento Mori de Ebono, cara simplesmente, se o cara já é a última rook dele ele vai morrer ali, se eu botar ele no gancho a próxima vez eu não preciso botar ele no gancho propriamente eu posso deitar ele e simplesmente aplicar a minha cena de morte ali, de Mori, né matando ele com as próprias mãos bom, então é isso, não esquece de deixar o like sobre o seu comentário, redes sociais estão na descrição me segue no insta pra gente trocar uma ideia mais de mano lá e também me segue na Twitch pra não perder as futuras lives aí quando eu estiver voltando, vou avisar pra todo mundo aqui no canal, beleza? grande abraço ui, tamo junto ok, mano templo da purgação mapa não tão ruim, mas também não tão bom, né eu vou lançar uma lá, ó não, peraí, deixa quieto não vou lançar não, velho parece que eu tenho alguém aqui opa pera nice palhaço no natal é assim, mano esse é o presente que ele vai te dar esse é o presente o buntotem já foi, já vem cá toma não tenho barbecue a gente já faz o que? já vem aqui assim não sei se eu ouvi esse giro da sendo feito buntotem aqui a gente tira salvaram o maluco lá a gente volta esse cara agora tá com o brinquedinho ó não queria tunelá-lo, né, velho não queria, mas ele deu mole aqui ele deu mole por ele estar com o feitiço brinquedinho ele não ouviu meu raio de terror, tá ligado aí ele passou na minha frente eu vou deixar esse cara no chão apesar de eu achar que ele talvez não tenha DS tá, eu tô andando muito no meu corrupt, né, cara isso é errado é, de fato tinha gente fazendo esse giro aqui oi como é que vai? aqui a gente quebra logo ok ali tá ela não quero gastar mais coisa é, não é um loop muito bom ok jogou bem jogou bem jogou bem, jogou bem todo mundo cair nesse hit kill aqui o negócio seria fácil eu quero jogadores que saibam driblar esse cara sabe driblar da próxima eu vou segurar mais a garrafa e esperar mais que ele jogue o personagem pro lado e pro outro aqui eu fui seco tipo, tacar a granada que não é louco, né ele já sabe que eu tô de dedinho nossa, eu me tranquei em alguma coisa pop check peraí ok esses caras tem ótimos loopings olha ok aqui esse cara foi muito eu não entendi o que que ele tenta fazer aqui simplesmente foi uma jogada completamente errada dele porque esse looping é muito bom, cara com essa pallet aqui esse looping é extremamente bom se souber usar certinho esse mapa aqui, cara killer não se cria digo pra vocês ainda bem que eu tô de pop isso ela tinha um boneco, né ok mano, é muito apelão, velho cara, mapa aberto assim pra esse clown aqui é muito forte se fosse um the game eu não teria nem chance mesmo com o dedinho, tá isso que eu não tô usando nem a fumaça amarela pra me deslocar, né bora é que não vale usar muito a pena muito a pena usar, né a fumaça amarela ó, eu tô sem raio de derrubo pessoal aqui ok flashlight ok tiraram coisa mano, eu tenho que fazer o combo brinquedinho com pentimento, cara só que essa desgraça desse perk pentimento não vem na teia tá ligado porque é 50 mil perks que tem no jogo daí o pentimento não vem, velho eu tô ouvindo alguém chorar aqui vou girar ah, eu não deveria girar pra cá porque ela tem a cheque droga girei errado agora totalmente errado deixa eu recarregar eles vão ter que passar por aqui ok ligão, por que que você taca o a bora no teto da cheque espalha basicamente pela cheque toda por dentro quando tu faz isso esse cara só tá apertando o W e vou sair dele ele poderia ter entrado no no boneco de neve, né eu não sei se esse é esse cara que tava hookado não lembro agora ok esse maluco me deu o info tá de redon não só meteu o pé deixa eu reduzir esse gen todo vai quase 9-9 esse gen aqui, mano poxa, e os caras não esperam nem eu dar uma afastada, né haha, meu deus o cara passou por trás de mim, velho tá, eu queria dar o o hit exposed nele por isso eu poderia ter dado o hit ali na janela de boa eu fui meio ganancioso aqui meio burro talvez também eu ouvi ela jogando, tá eu quero dar hit exposed, mano por favor iiii, aí caiu aí foi bem nas costinhas, hein aí foi bem nas costinhas eu vou botar lá no rei leão de novo ainda tem totem? será ativo? tem pronto agora parece que não tem mais totem no mapa, velho agora eu acho que não tem mais quebrar esse boneco de neve aqui eu acho que todo mundo morre agora, né hum, vi marcas aqui ok aí eu joguei a bola toda errada, né velho ok foi boa, foi boa opa ai, meu restinho de pop droga, velho hum, ve que é eu fui vai ok Ok. Esse cara eu posso mementar, né? Verdade, eu tô de mementos também, velho. Não, não posso, não. Agora todo mundo é mementável. Vou voltar aqui, porque eu acho que o cara encostou nesse gen. De fato. Encostou, meteu o pé dele. Ho, ho, ho. Eu estou vendo marquinhas de sangue. Eu vi a sinueta do cara correndo de fundo, mano. Ah, o cara se matou pra não tomar more, velho. Vou só contornar aqui. Jogou bem. Vou quebrar. Eu acho que ele consegue chegar na check. Não que ele precise, né? Preciso ganhar essa pallet logo. Ok. Ó, viu? Os caras jogam bem, porra. Ih, aí caiu, né? Nice. Demorou um pouquinho pra dropar essa pallet. Vem cá. Ah, acabou meu café, velho. Ó a minha caneca do DBD. Que eu fiz. Eu desenhei por cima. Só bora, mano. Extreme 360. Ok. Cara, se não fosse o dedinho, digo pra vocês, cara. Se não fosse o dedinho opressor aqui, essa partida seria mil vezes mais difícil. Talvez até perdesse ela. Ok. Pessoal meio que já se entregou. Eu só vou dar o mori mesmo aqui. E aí, eu acho que é GG, né? Bom, tá aqui, né? Ela caiu, será? Caiu e andou pro base? Beleza? Não. Então, eu vou dar o mori bem no meio do salão aqui, ó. E é nóis, vai. É nóis. Feliz Natal, velho. Feliz Natal a todos vocês que estão assistindo esse videozão aqui. Vou levar um dedinho pra casa. Botar na minha bolsa aqui do Papai Noel. Hum, delícia. Meu Deus! Que isso? A hatch nasceu na minha boca, velho. Só que os portões estão bem afastados um do outro. Mano, a hatch nasceu na minha boca, cara. Eu não consigo patrulhar esses portões aqui. Eu acho que não. Não vejo ninguém ali. Será que eu consigo jogar uma bola lá? Consigo, ó. Já vi, já vi ela, já vi ela, já vi ela, já vi ela. Vi ela andando bem devagarinho ali. Dá pra dar mais humor, hein? Vou fingir que eu não vi, que eu sei que ela tá ali no canto. Não faz comigo não, velho. Ela não é mementável? Acho que não, né? Só dá uma olhadinha, vai. É. Feliz Natal, mana! Ok, mana. Me dá esse dedo aqui. Delícia. Delícia. GG's. Clown Natalino pra vocês aí nessa sexta-feira modelona. Véspera de Natal, hein, mano? Mais um VIP. Quase nem tem que jogar de killer. Ok. Eita, peça nova também. Geral, tryhardada. Tryhardade. Só que eu acho que a minha tryhardada foi maior, né? Tá ligado? GG. Ainda tô no... No lixão 3 aqui, mano. Já tem gente no IDD1 já, cara. Táiz é duuido. Eita, peça nova também. Jair. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, peça nova também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.